No navio negueiro, no tempo da extravidão Seguia sem rumo negro, sem rumo seu coração No canadial, negro era um carro forte Entre a vida e a morte, negro era sorrião Hoje negro é vida, negro é luz, é um talento Mas é que em certo momento, sinta em meu peito uma dor Para tentar esquecer das angústias do passado Daquele rosto marcado, faz meu corpo enfraquecer Mais algo dentro de mim é mais forte Me conduz além da morte e guia meu coração Sinto em meu peito a força da capoeira Essa arte brasileira, luta de libertação Por isso, quando eu toco um berimbau Sinto arrepiar a alma, sinto a mente mais calma Minha dor se vai então, eu sinto arrepiar a alma Meu Deus, sua mente mais calma Minha dor se vai então, camarada E viva meu Deus